Oi, oi, oi pessoal! Pessoal, estou fazendo uma carne na panela elétrica de porco. Vou mostrar pra vocês como está ficando. Vou virar aqui. Aqui está a panela. Já passou uns minutos, que eu liguei em 45. Então, eu ligo ela umas três vezes. Aqui está, em pedaços grandes. Coloco pedaços grossos, assim, ó. Uma parte da gordurinha e a parte da carne. Aqui, pessoal, eu só coloquei... Só coloquei sal rosa, pimenta do reino e um pouquinho de corante, que eu não gosto que fique branca. E coloquei... É... Um pouco de vinagre, pra ficar meio azedinho. Então, pimenta do reino, sal rosa e um pouco de vinagre. E liguei. E aí, quando estiver pronta, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Ok, pessoal? Até mais. Oi, pessoal. Voltei. Aqui está a carne de porco já pronta na panela elétrica. Então, já está mole, já está douradinha, né? Soltou bastante a gordurinha dela. Eu vou tirar um pedaço aqui e vou cortar pra vocês. Vou virar pra mim. E... Ficou super bonita e super saborosa. Vou colocar aqui. Deixa eu pegar este pedaço. E vou fatiar ele. Está super molinha. Eu liguei duas vezes por 45 minutos. Bem macia, bem suculenta. E ficou assim. Depois eu vou pegar o outro pedaço. E aqui está pronto a proteína do jantar de hoje. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Dá seu like. Compartilha com as amigas. Se inscreva no canal. Bye, bye.